Mentira Me diz que você só trabalha Que tá cansado e vai dormir Mentira quando está ausente Me diz que está se ocupando A verdade é que você sente Que esse amor tá acabando Mas cadê o meu orgulho Pra seguir em frente e te deixar Cadê o meu erro que levou Me retirou de você O jogo acabou Eu acabei de crer Mentiras não passam Apenas palavras evita dizer Me retirou de você O jogo acabou Eu acabei de crer Morri no silêncio Pra então perceber Que o tempo você tem Mas cadê o meu orgulho Pra seguir em frente e te deixar Cadê o meu erro que levou Me retirou de você O jogo acabou Eu acabei de crer Mentiras não passam De apenas palavras De apenas palavras Que evita dizer Me retirou De você O jogo acabou Eu acabei de crer Morri no silêncio Pra então perceber Que o tempo você tem Que o tempo você tem Me retirou De você O jogo acabou O jogo acabou Eu acabei de crer Mentiras não passam De apenas palavras De apenas palavras Que evita dizer Me retirou De você O jogo acabou O jogo acabou Eu acabei de crer Morri no silêncio Pra então perceber Que o tempo você tem Mas não pra me dar Morri no silêncio Pra então perceber Que o tempo você tem Só não me quer mais Esse jogador Descurso 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 Que блок Descurso 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 �yes Pan Minas A